Pousado? 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 Meu Deus! Que isso? Meu Deus do céu! Nós dois vai dar o pulo do gato! Nós dois vai dar o pulo do gato! Equipe, pelo amor deus! É o melhor pit stop da nossa vida, equipe! Já troca o pneu dela! Troca, troca, troca! Eu tô chegando, gente! Sai, tira, tira, sai, sai! Vamos embora! Vai dar bom, vai dar bom! Vai, gente! Vai, gente! Vai logo, vai logo, vai logo! Vai! Caralho! Salve, rapaziada! Bora pra mais um vídeo aqui do nosso Modo Carreira Coop com a patroa! Hoje o pau vai quebrar! GP da Arábia Saudita! Na classificação eu me classifiquei em décimo primeiro e eu ajudei a patroa a conseguir uma boa posição, mano! A gente usou aquele esquema de eu dar o vácuo pra ela pegar o meu vácuo e ela conseguiu pegar o vácuo e encaixar a quarta posição, mano! Então o pau vai quebrar! Vamos ver se ela vai conseguir se manter visto que o carro da Williams nosso tá bem fraco! Chegou uma peça de aerodinâmica que já melhorou muito talvez por ser um circuito de rua a gente possa ter um desempenho bom hoje mas só tem um jeito de saber porque é na pista, mano! Então bora! A corrida vai começar agora o pau vai quebrar, mano! Eu vou tentar escalar o grid enquanto a patroa tem que se manter lá na frente, cara! É a nossa missão pelo menos dois carros a pontuar! Então bora, rapaziada! Começando aí a corrida do Modo Carreira Coop com a patroa agora, hein mano! Bora pra corrida! Calma aí, ó! Corrupto! Ai, caramba! Sobrevivi! Ué, o que é isso? Perdeu posição? Sim! Larguei mal! O que é isso? O que é isso? Perdeu posição? Sim! Larguei mal! Eu tô na cola, hein! Qualquer coisa você deixa eu passar! Você é maluco, é? Ou você é idiota? O começo foi decente! Bom trabalho! Tereza! 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 Você tá atrás? Tô! Só a traseira! Curtiu minha traseira? Adorei! Bom trabalho! Desculpa, aparentemente! Entrei? Porafaela. O Ocon tá me pressionando aqui já Impressionando? O DRS será ativado nessa volta Você pode usá-lo quando estiver até 1 segundo Do carro à frente na zona de DRS Beleza, Beleza É possível que você sofra uma saída de frente agora Que está no barco do carro à sua frente Tente ultrapassar o mais rápido possível Beleza, Beleza, já estou sentindo Já estou sentindo Estou sentindo o que? Saída de frente do carro O carro está muito bem de frente Está saindo muito Todo mundo coladinho ainda Todo mundo coladinho ainda Quebrou? Não Só vi uns detritos Está empurrada na traseirinha do Leclerc Você está abrindo 1 segundo por volta sobre o carro de trás Acho melhor nós trocarmos de posição Não O piloto tem prioridade aqui não Não, que isso Eu acho melhor Não É isso Parece que eu fui de rasca Ai Leclerc Você está sem bateria? Não Está com pano? Sim 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 Você está sem bateria? Prepara aí que vai ter briga, sem ressentimento. Vai, bateu aí, não, passei reto, mas não quebrei, não é? Caraca sai muito bem. Beleza, 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 beleza. Caraca sai muito bem. Caraca sai muito bem. Caraca sai muito bem. Caraca sai muito bem. Estão vendo que você está nas colas do Leclerc. Ah, ouço! Uau! Quase! Pousado? Meu Deus! Você bateu? Não, não. Estou ouvindo aqui. Você me fechou, velho! O que é isso? Continua! Continua! Não confiasse! Está contratinho, meu! O que é isso, Leclerc? Não barra osso, não? Está todo mundo coladinho. Essa pista é difícil passar do outro. Essa pista é osso. Vai, Leclerc! Quando está todo mundo coladinho, todo mundo abre asas. Isso, Leclerc! É isso, Leclerc! É isso! É isso, Leclerc! O que é isso? É isso? O que é isso? Estou com o seu tempo. A fatura é doce, mas não é mole. Tem um grupo de carros mais lentos bem à frente. Pode valer a pena para antes do planejado e evitá-los. Vou para o banco agora. Você vai para o banco primeiro? Vou, vou para o banco. Deixa eu ir primeiro. Você quer ir primeiro? Pode ir primeiro que eu vou atacar o Leclerc. Ok colega. Leclerc da frente. O carro da frente está segurando a gente. Beleza. Eu vou ou você vai? Você vai, pode ir primeiro. Tem certeza? Sim. Não, não, pode ir primeiro. Eu deixei. Não, pode ir primeiro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. O que é isso? 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 O que é isso, mano? O que é isso, mano? Chama a polícia, chama o corrupto do Leclerc, escura a minha frente que tava quebrado cara Meu Deus do céu Eu desviei na hora Meu Deus, tem que estar eventual É boxe, 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 boxe É boxe Cuidado aí pro Delta E é boxe agora, eu também vou pro boxe Vai nós dois juntos, a equipe vai ter que trabalhar rápido É nós dois hein Beleza, é nós dois hein Já prepara aí Vou tentar dar uma segurada aqui no Hamilton que ele vai entrar Quer dizer, no Stroll Meu Deus Já entra, já entra aí Entra no boxe que eu vou junto, vou tentar segurar isso aqui Meu Deus do céu, vou tentar segurar pra equipe trabalhar rápido Boxe, boxe, foi nós dois Nós vamos ter que trabalhar perfeito Nós dois vai dar um pulo do gato Nós dois vai dar um pulo do gato Equipe, pelo amor de Deus É o melhor pit stop da nossa vida, equipe Já troca o pneu dela, troca, troca, troca Eu tô chegando gente Já tira, continua, sai, sai de novo Vambora, vai dar bom Vai gente, vai gente, vai logo, vai logo Vai agora Trabalho perfeito no trânsito Vamos embora Vai, vai, vai Só cuidado com o Delta aí Tá bom Agora vamos descer a lente Vamos passar a bandeira verde Mantenha a diferença de tempo até a bandeira verde Beleza, quase que eu tô com um grafinho, meu Deus Que isso, gente? Nossa, quase que o jogo me trola aqui Agora vamos descer a lente Porque quase que essa parada não tem que ficar habitual aí, ó A gente pode ter dado o pulo do gato Vamos descer a lente, ó Comigo aqui deu ruim, mas isso aí pode dar bom Vamos ver Comigo aqui, porção 14 Quem parou no box? Ninguém, é só nós Opa Eu acho Essa parada antecipada aí pode ter dado o pulo do gato pra nós Ah, o Lec Lec se ferrou na minha frente A pressão Não aguento a pressão Porra Agora desce a lenha aí Porque a missão agora é... Achei que passar os caras tudo Torra a bateria, torra tudo Falei pra ele liberar pra mim seu fora Ele, que isso Agora tem nem minha mão Oh, já entraram no box É, desce a lenha, desce a lenha E... Olha o Max na minha cola Vou aprender a posição do Stroll Ainda que o Carreiro vai pro box Eu voltei com posição Peraí O Max também na minha cola Tem que colar aí, ó O Max tá na minha cola Eu tô chegando Só lembrando que você pode ter... P5 P5? Sim Então vai, segura ele aí que eu tô chegando Deu bom pra você, você parou antecipado É muito bom, velho Agora segura aí que eu vou chegar Segura com a guarda do Vertápio Para a gente continuar com a nossa corrida Força, vamo lá Beleza É, beleza Olha pra ele, pati com o muro Olha aí Ficstop que é ruim demais Meu, aqui Meu, aqui Eu tô atuado Vai pra cima aí Cadê o C? Tô chegando, tô chegando Tô chegando O carro à frente veio colocar médios Carro à frente com pneus médios Sai que fora, Marcos Aqui não, Marcos Carro à frente com a bateria Au, Marcos Carro à frente Barulho assim, olha Vai, def, manda no pico box de novo Ma-ana-nos Não escuta ele não, não escuta ele não. Parabéns, você arrebentou. Mandou bem demais com essa merda. Quebrou aí? Não, não. Foi dois por um real. Você volta voadora do bairro. Você está onde ainda? Ele passou e eu passei ele de volta. Não deixa o rupo passar não. O quarto do mercado está longe? Espera aí. Três segundos. Mas eles pararam. Eu não vi se eles pararam. Todo mundo já parou. O viado dá para buscar um pódio lindo. Você está em qual posição? O que é isso? Está louco mano? O que é isso velho? Nossa, você me fechou com força agora. Não tem família não de droga. O Jeff está querendo que eu entre no box de novo. Não, não entra não. É nesta volta agora. Aumente o ritmo. Max, o Leclerc está na minha cola aqui. Você tem que chegar. Se eu conseguir segurar isso aí eu chego. Acho que é o Leclerc. Tem certeza. O Leclerc é o sangue de fruta. Segura aí que eu chego. Tenta defender deles aí que eu chego. Atenção para essa distância. Grande carro para eles aí que eu chego. Oito segundos. Tudo bem atrás. O que é o Leclerc? Só para quebrar aqui. Maravilha de manobra. Beleza, o Jeff. Beleza. Lembre-se. Não vou para o box não, Jeff. Não vou não. O que é o levante até a linha de limite e velocidade. Trate de não ultrapassar a velocidade. Também estou doido que vou para o box. É, não vai não. Tá conseguindo esse greve aí? Sim. Infelizmente não conseguimos o que precisávamos. Mas bola pra frente e vamos nos focar no resto da corrida. Mas cadê o C? Não chegou ainda? Tô perto. Eu já estou te vendo. Duas voltas para o final. Já estou vendo os outros também. Vou abusar. Eu já estou vendo os outros aqui. Acho que dá para chegar? Acho que sim. Ou não. Não tenho certeza. Três segundos. Três segundos. Vou tentar passar o saio de fruta agora. Quebrar a montanha de fruta. Quebrar a montanha de fruta. Quebrar a montanha de fruta. eita. Tá bom. Eu estou na cola do Verstappen. Quase chegando os outros. Um segundo. Eles estão brigando, eles estão brigando. É a Mercedes e o Alonso, deve ser o Hamilton e o Alonso. Eles estão brigando. Tá. Não estou querendo passar o outro. Não é grana. Vai, Williamson. A sua mão, Vestapo. Siga, crianças. Eu não vi isso porque não vou usar. Última volta, última volta. Foi a volta mais rápida da corrida. Continue assim. Colega, última volta. Vai que é sua. Beleza, Beleza. Nossa, se bobear dá para você chegar no resto. Sim. Nossa, eles brigaram um pouquinho e você passa eles. Às vezes vão brigar na última volta. Precisa apontar um pouco de bateria. Olha esses caras saem de frente, meu Deus. Porra, eles estão lado a lado, hein. Boa. Vai dar para você passar o Hamilton. Será? Sofia. Fora, Hamilton. Nossa, pode estar logo ali, cara. Se eles brigarem eu consigo. Vai para cima. Eles têm que brigar. Ah, ele não bateu deles. Não bateu. Meu Deus do céu. Quase. O Norris ganhou. O Norris ganhou. Fiquei com a lágrima, velho. Você é louco. Você pipocou. Pipoquei. Você foi corrupto. Segura, rapaziada. Mais uma voltinha. Segura aí. Eu vi tudo de camarote ali. O pau quebrando. O Lando Norris vence, rapaziada. Hoje a Williams tava... Tava bem, podemos dizer. A gente deu o pulo do gato na parada no box. Ó, o parada sem ticar virtual. A gente deu o pulo do gato ali. Conseguiu recuperar e ir pro fight. Tá bom demais ali. P6 aí. Já comprou bem nos construtores. E ó, a classificação aí, ó. O Norris é o líder. O Hamilton em segundo. O Verstappen em terceiro. E tamo ali na cola. Em 7 e 9 colocado. Construtores também 15. Empatado com a Tomar. O pau vai quebrar na próxima corrida, hein? Você tá doido, rapaziada. Vocês viram aí, hein? O pau vai quebrar na próxima corrida aí, mano. É drama demais. Então, fiquem ligados aí. Espero que vocês tenham gostado aí dessa corrida de hoje. Foi dramática. E ó, bora se inscrever aí se você não é inscrito. Tamo junto demais aí. Aquele abraço pra vocês. E até a próxima, hein? Tamo junto em mais um Carreira Co-O. Você tá doido? Tchau. 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 Tchau.